É pra galera em Timon, Felipe mandando beijo, a doutora Adriana Souza, Adriana, um beijo pra ti, obrigada pelo carinho. E tem também o Dark Beck e o Marcos, aguardando aqui as dicas da Blushark. Então vamos começar, porque as prévias já estão aí. Normalmente os homens, não é, Elia Mara? Não gostam de ter tanto trabalho, por isso que a nossa dica super top é sempre a Blushark, porque lá tem tudo. Tem tudo, com certeza. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, obrigada por terem me convidado, né, pra gente dar essas dicas e fazer com que esses meninos andem bem mais charmosos nessas prévias carnavaleças. Pois é, porque pelo amor de Deus, eu sempre digo isso, não vai com a camiseta da prévia passada, tá? Quando o carnaval passado, por favor, a Blushark tem preços justos, preços até que nos surpreendem. Como assim? Qualidade do produto com preço como esse? Então vamos usar o primeiro look? O primeiro look, vamos usar. A primeira dica, o Fernando já tá aqui entrando nos nossos estúdios pra mostrar essa super dica de composição. O bacana, Elia Mara, é que assim, as prévias, elas já sinalizam o que a pessoa tem que vestir. Isso. É, mas assim, eu vejo algo de inovador na cor, por exemplo, do vermelho, porque o vermelho tem vários tons. Tem vários tons. A gente trabalha com a luminosidade. Então tem pessoas que gostam de um vermelho que não seja tão luminoso e que não chame tanta atenção. E o bacana aqui na Blushark, eu já estava vendo, vai vir outros looks que você vai perceber todas essas tonalidades, né? E essa aqui que ele está vestindo é uma camiseta de algodão, uma t-shirt muito bacana, né? E super discreta. E lisa, não é? Essa estampa. Lisa. Ali tem o lance do colar, que já deu um charme a mais também. Isso. Olha, todos os acessórios masculinos você encontra lá na Blushark, que já traz essa pegada neve, não é ali no pingente, ficou super bacana mesmo. E o bacana, ô Raquel, que eles, que esses acessórios, eles já falam sobre o estilo da pessoa, né? O estilo, ah, eu sou um estilo mais descolado, eu já uso o acessório. Porque a camiseta, a bermuda, ela pode ser usada por vários homens, né? E o acessório, ele te dá essa diferenciada. Muito show. A bermuda é muito apropriada para esse baile, mas é bacana a gente falar dessa tendência das listras que vieram para ficar no guarda-roupa masculino. É uma peça que ela vai estar sempre atual, né? Ele vai conseguir usar por um bom tempo, por esse 2018, pela moda, pela tendência. É uma peça com um toque super agradável. Se vocês chegarem a tocar essa bermuda super agradável, fica super bem no corpo e super apropriada para o baile vermelho e branco. Tá vendo só que legal, bacana eles pensarem nesse homem que procura esse estilo, mas que não abre mão do conforto. É por isso que eles trazem os melhores tecidos, muito bom. Ah, tá aí. Esse foi o primeiro look, vamos para o próximo. Lembrando que também os sapatos são da Blue Shark. Ah, esse daqui eu amei. Amou, né? Esse daqui, o cara que chegar com um look como esse também no baile vai chamar atenção. No baile vai chamar atenção. Mulherada vai pensar assim. Quem é? Adoro. Quem é esse? Rapaz com uma pegada mais séria, né? Que já tem aquela coisa mais séria. Mas ao mesmo tempo, olha a sacada que ele fez. Ele dobrou a calça, né? E aí, essa dobradura que ele deu na calça já deixou o look super jovem, super despojado. E aí não vai se restringir apenas a uma pessoa, um rapaz adulto, né? De mais um adolescente, um jovem, um cara mais sério, aquele rapaz mais sério, aquele homem mais sério, com uma pegada mais séria, pode estar usando esse look também. Esse look eu adorei. Porque até o próprio vermelho dessa calça, que é um tom mais escuro, o forro dela, quando colocado pra fora, já dá um efeito também legal, porque já é um outro tom. E aí ficou um destaque, querendo ou não, deu uma destacada. Ficou muito legal com esse estilo também de sapato. De sapato, eu já ia comentar, porque o sapato, ele também te dá uma sobriedade no look dele, né? Ele tá com o vermelho e com o branco. Ai, bacana, eu vou pro baile de carnaval. Mas eu tenho aquele sapato que ele não vai precisar também chamar tanta atenção. Que é um super charme. Super charme. Eu adoro os homens com esse tipo de sapato. Essa camiseta também, essa t-shirt, já traz, ela tem uma estampa muito bacana. Olha a surpresa. E também traz a coisa do verão, né? O tempo, a tropicalidade. Então, isso já deixa também um pouco mais a camiseta, a t-shirt mais despojada, mais com uma pegada mais bacana, mais praiana e tal. Amei. E tu é uma vez pras prévias. Lia, só te interrompendo um pouco. É uma t-shirt que daria pra ele usar agora na prévia. E aí, com uma outra peça, no carnaval, que é o carnaval euforia, que já é praia, já vai remeter aí a essa estampa. Vira, por favor, mais uma vez, que até a proposta tá ali, ó, escrita Tropic Life. Ah, vida tropical, tá vendo? Já pode usar no dia do show do Wesley Safadão, que a temática vai ser white mais uma cor. Adoro. E aí, já está, já faz a aquisição da peça, né? Pra o baile vermelho e branco. E aí, já deixa o guardadinho, dá uma lavada, deixa o guardadinho na gaveta. Pro carnaval. E o carnaval já tem a peça lá garantida. Muito bom, muito bom. Adorei. Amei mesmo esse look, viu? Muito lindo. Likei, crush, adorei. Vamos pra o próximo, que tem mais. Esse que tem mais. Nossa, que bermuda linda. Super charme. Babei também. Essa bermuda, ela vem com tecido de saja, mas ela tem uma textura, né, nessa bermuda. E a gente pode perceber que ela tem algumas, na própria textura, ela vai te dar alguns detalhezinhos. É, fica de frente, Fernanda. É, fica de um pouco de frente. Quando ele mexe, pronto, quando ele mexe, dá pra você ver que é uma brincadeirinha no próprio tecido. Que é uma brincadeira. Isso. E esse tom desse vermelho, ele brinca com vermelho e com rosa também, uma cor mais quente, uma cor mais delicada. Então, os rapazes que não querem uma peça muito, né, chamativa, muito escura, muito vermelha, tem uma peça mais delicada que eles podem estar usando. E que tá também super em alta, né? Super em alta. Vai ser uma cor, que esse tom de vermelho, meio roseado, ele vai vir super forte nesse ano de 2018. Agora, esse brasão é novidade na Blue Shark. Esse brasão é novidade. Olha que fofo. E ele te dá uma classe, né? Chique. Um brasão diferenciado, que te dá um charme. E as camisetas, tem algumas camisetas que elas tão vindo com esse brasão e super bacana, super bacana mesmo. Bem legal. O sapato é bacana a gente dar o destaque, porque lá na Blue Shark, o cara que vai correndo pra lá, que deixou pra fazer as escolhas na última hora, vai encontrar tudo. Desde os acessórios, a bermuda, a calça, a camiseta, a camisa. Tudo, tudo, tudo. E ele sai com o look completo, né, de lá e pra o baile, o vermelho e o bando. Ah, terminei aqui meu trabalho, não dá tempo de ficar num shopping garimpando. Vou lá na Blue Shark, compro tudo. Já saio com a sacola cheia do look pra eles poderem usar. O sapato branco, ele é uma incógnita pra alguns homens. Ah, vai parecer que eu sou médico ou que eu sou da área de saúde. É verdade. É uma tendência forte. É uma tendência forte. E nada deles acharem que essa cor é só pra área de saúde. Nada disso. É um charme o homem usar um sapato branco e outro. Usei um sapato branco, ele está realmente muito seguro, né, da personalidade dele, do estilo dele e do que ele gosta na moda. Tá vendo? Então, trend alerta, tá? Para os homens a forte, a mulherada adora caras cheios de atitude. De atitude. Vamos pra próxima peça. Esse daqui é um cara mais básico. Básico. Ele vem com a polo, né, e a gente já falou sobre essas camisas polos, que são camisas bem clássicas. E aí, quando eu cheguei, que eu vi essa camisa, eu perguntei, cara, tem uma lavagem diferenciada? Tem uma coisa diferente nenhuma. E a gente observa essa camisa, a gente, de longe, a gente parece um veludo, parece ter uma textura, parece... Mas ela é um ampolo, né, super clássica no guarda-roupa masculino. E ela tem essa lavagem pra te deixar mais, com a textura mais de conforto, né. E até porque todas as modelagens das texantes da Bichard já tem o conforto. Eu imagino que ela deve ser realmente muito confortável, porque de olhar, a sensação que a gente tem é que a gente quer pegar, né. Quer pegar, que é fofinho. É, muito legal. E aí, assim, ele nem é tão básico assim. Ele jogou dois clássicos, que é a camiseta polo com o jeans, mas vem um jeans com mais atitude, porque tem um detonado. Detonado, né. Mas o look não é pro vermelho e branco? Ah, mas tem aquele rapaz que quer dar uma diferenciada e ele pode sim estar usando um jeans todo detonado e que também vai estar no clima, né, do baile vermelho e branco. Vai estar no clima do carnaval. Eu ia falar na tal... O que eu deixo de pensar em vermelho lembra mesmo, mas é isso. Já vai estar no clima do carnaval, certo? Isso indica que também, assim, o baile é vermelho e branco, mas você pode escolher uma das cores pra destacar mais. Pra destacar mais. Então, aqui o vermelho fica bem destacado, porque quando você olha pra parte de baixo do look, é um monocromático, praticamente. Ele é um monocromático, porque ele até o sapato que ele escolheu já tem uma tonalidade bem azul, que já combina mais com a calça. A calça é muito bom. Muito bem. Vamos para o próximo look, então. Obrigada. Aqui também está bem característico para o baile, mas já é um outro tom de vermelho. Já é um outro tom de vermelho, diferenciado daquele que ele veio primeiro. Então, esse tom já é um tom mais luminoso, já é um tom mais aberto, né? É um vermelho mais sangue. Mais sangue. Essa bermuda, ela é uma bermuda em saja e ela tem um corte todo muito clássico, né? Estilo alfaiataria. Estilo alfaiataria, justamente. Veste muito bem o homem. Muito bem. Todo homem vai ficar super bem com essa bermuda. A camiseta, a t-shirt, ela é uma t-shirt bem básica, né? Da linha básica da Blue Shark. E ela tem apenas uma logomarcazinha que também não impede. Tá aí, Lia. É bacana a gente falar dessa linha básica da Blue Shark que você vai encontrar um arco-íris de cores. Então, pra todas as cores, se você quer os looks pro carnaval, para os bloquinhos, pras prévias, você tem um arco-íris de cores, com precinho, mara, que eles garantem pra vocês. E a malha de qualidade. E aí, olha aí, o sapato, também no branco, que eu já imagino que no outro baile daria pra ele usar. Na verdade, dá pra ele usar o verão inteiro. inteiro. Ele coloca, ah, vou pro baile do Havaí, coloca a peça mais estampada, mais colorida em cima e o sapatinho branco, não tem problema nenhum, né? O sapato usa um acessório e faz a diferenciada. Tá vendo? Olha, lembrando os endereços da Blue Shark, Shopping Rio Potino, piso L3, Avenida Principal do Dirceu, com uma loja lindona e super ampla, esperando por você. Atendimento que tem uma consultoria, o que é super legal. Fica também na Rua Félix Pacheco, no centro, e na Avenida Dom Severino, na Morada do Sol. Ai, que bacana, me surpreendeu. Esse último look pra encerrar. Espojadíssimo. Uma bermuda estampada. Homem pode usar a bermuda estampada? Deve. Pode, com certeza. Façam isso, por favor. Meninos, rapazes, usem e abusem da bermuda estampada. Ele pegou uma bermuda estampada com um tom de azul, né, o azulzinho e branco, que ele pode usar mais na frente com outros baile. E aí não saiu da proposta do vermelho e branco também, porque mostra o look completo. Acabou. É, pronto, ó. Ficou muito estilo, ficou cheio de atitude. Ali tem outros acessórios que chamam muita atenção. O boné. O boné, que encontras também na bichar. E o sapato, que eu também achei lindo. E outro. Mega confortável. Raquel, eu quero também frisar um estilo bem negro. E ele traz nesse look todo. Que, inclusive, as temáticas dos bailes, por acontecerem no baile do Iate, tem essa referência neve. Então, muito bom. Bem pontuado, viu? E eu amei sua participação aqui junto comigo. Então, assim, você ia terminar. Então, assim, são peças que tem que levar. São peças que tem que levar. Os meninos já têm todas as dicas para todos os bailes. Não tem aquela desculpa de dizer para a namorada que, ah, não vou porque eu não tenho roupa. Tem roupa, sim. Tem dicas, sim. Vai andar bonito, sim. Não tem como não andar bonito. Tá vendo? Então, segue as nossas dicas. Passa na Blue Shark. Quero você de volta aqui, hein? Ah, pode. Os meninos exigem essas dicas. Então, a melhor assinatura, claro, é com os looks da Blue Shark e a Lia, que a gente conta contigo em 2018. Combinado? Combinadíssimo. Foi um prazer recebê-la. Super beijo para você. E o pessoal está aqui elogiando. E pedindo, pedindo música também, viu, DJ Regis? Ai, que tudo. O pessoal gostando muito. Mandar um beijo aqui para o Rafael, curtindo também o programa Super Top. O legal é que a Blue Shark lançou também a linha para a criançada no mês de dezembro. Que foi um sucesso. Olha os mini fashionistas. Olha a fotinha dele. Ai, que fofo. Que legal. E tá todo mundo.